Qual que é a meta da defesa? Evasão. Qual é o gatilho da agressão? Competição. Qual é a meta da agressão? Confronto. Qual é o gatilho da caça? Movimento. Qual é a meta da caça? Apreensão. Está entendendo? Eu não recompenso a agressão com a caça. Eu recompenso a agressão com o confronto. Lá na frente, quando o cão estiver pleno, a luva é EPI. Equipamento de proteção individual. Ou seja, só para ele não quebrar meu braço. Está entendendo? Quando o cão está pleno, na situação de confronto, e o cão é em agressão, ele está mordendo a luva por quê? Porque senão vai me machucar. Mas eu ajudo a desenvolver essa agressão utilizando a luva como um meio propulsor da competição. Então, por que eu fazia luva com o cão igual ao seu, que ainda está na fase que balanga entre a reatividade e a atividade? Por que eu uso luva? Para aproveitar que o cão está aqui no campo e treinar o outro lado dele. Esse treino que eu faço de luva aqui do lado ajuda na reatividade dele? Não! Por quê? Porque o que ajuda na reatividade? É eu fugir. Então, por que eu faço caça aqui do lado? Para aproveitar que o cachorro já está aqui. Você vai voltar lá para a sua casa e o cachorro não mordeu? Se eu não treinar a mordida, o cachorro não desenvolve. Como que eu vou hipertrofiar a caça dele? Para quando eu trabalhar, usar a caça na agressão, a caça realmente ter valor para a competição? Então, eu tenho que treinar a caça também. Eu tenho que ter caça. Durante um ato de proteção completo, existe momentos em que o cão morde a luva como caça? Existe. naqueles momentos que não tem competição, confronto. Por exemplo, cito um exemplo. Na fuga. Aí o cão vem na luva como? Em caça. Mas quando para, mandou largar, o que acontece? Bal, 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 bal. Agora a luva é o quê? É PI. Na hora que fizer isso aqui, olha o cachorro. Filho de uma égua. É PI. Bem-tendendo.